Uma senhora foi flagrada por câmeras de segurança na metade de julho, furtando plantas do canteiro de uma empresa de advocacia no centro de Itaquara. Esse vídeo foi exposto pelas redes sociais e gerou mais de 10 mil visualizações. Agora, ela pediu para gravar esse depoimento para falar do caso. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Então, eu passei várias vezes aqui e achei muito... Olha, para mim, era a sua mais linda que existia no mundo. Era aquelas três pés, né? E daí eu mostrei para uma amiga minha, porque tu não perdeu inocentemente. Eu nem vi que tinha uma cama que estivesse tendo, mas eu queria perder o mesmo, né? Uma amiga minha que me ligou, assim, que estava morando, e eu disse, meu Deus, e eu disse, meu Deus do céu, eu disse, o que eu quero fazer? E eu me arrependi, e agora eu já consertei, mas o Junga sabe aquela coisa, ela não esquece, né? É uma coisa... E eu quero me esquecer disso, né? Para viver... Para poder viver tranquila, né? E aí Legenda Adriana Zanotto